E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um episódio que ele é da nossa série de Eurotrack Simulator 2 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E já né, como vocês estão vendo aí, a gente já pegou a nossa carga para a cidade de Teofólio Ottoni Então, partiu cara Agora a gente tá sem o... deixa eu até já baixar aqui o truck Beleza Engatar Maravilha E partiu Só que galera, no início desse vídeo aqui, eu quero que vocês, né? Me perdoem por alguma coisa, por quê? Até eu sair dessa cidade galera, eu tenho que ir aqui em câmera externa Por quê? Esse início de vídeo, eu não tô gravando pra ele ir pela segunda vez E sim pela terceira vez Que é sempre galera, olha que eu passo pra câmera interna Trava o jogo Principalmente nessa cidade Dá lá que ele parou de funcionar e tudo mais Então Somente até sair dessa cidadezinha aqui e fazer um teste Tanto isso, vamos admirando a Scania 113 por lado de fora É bem aqui ó Quando eu passava aqui, fechava o jogo Em câmera interna Ó, estamos na... é, o cara não fecha, vai Bom, deu uma travada, mas não fechou Menos mal, né? Tomar que continue assim Então agora, né? Estamos com 11 toneladas Uma carguinha bem, bem de boa Mano, tem que tomar cuidado nesse tipo de... De trevo aqui, cara Que é complicado Deixa eu ver pra cá Ali é pra quem vai fazer o retorno Aí, a galera tá falando de me pegar logo Um volvão Né? Agora já que eu peguei uma Scania Antiga Vamos pegar um Volvo Antiga Mas galera, é a segunda? É, essa aqui é a segunda viagem, velho No vídeo anterior não conta como viagem A gente fez Sem carga Porque não tinha pra onde a gente ir Né? Não tinha entregas pra gente Então agora estamos... Opa Ah não, aqui não é nada Agora a gente tá indo na nossa segunda viagem com a Scania Deixa eu ligar a luz Nossa, a luz dela é bem fraquinha, velho Ela só tem uma buzina Só essa Vamos lá, tá bem levinho Scania Tem outro... Outro nível de... Deslimpador? Não É ligado e esse Tá, então deixa assim Bom, tá uma chuvinha fraquinha, cara Vamos deixar desligado A própria força do vento vai tirando da nossa tela aí Se ficar incomodando muito Aí eu tiro Mas assim, pouquinho, velho Não dá nada E aí, rapaziada Tudo bom com vocês, cara? Tem espaço pra me apodar aí? Não quero ficar atrás de vocês não, hein? Cara, o problema é de eu ultrapassar, galera Com chuva É que é o seguinte Eu... Às vezes eu vejo pingo na tela E eu acho que é algum carro vindo Sendo que não é nada A maioria das vezes Aí tem vezes aí que eu vejo Ah, é um pinguinho d'água Posso ir, bom De frente com outro carro Eu achando que já tava na décima segunda marcha, velho Desculpa aí, galera Quem não gosta de ver o motor Runindo, né? Esguelado Tiozão aí do Man Ah, galera Uma coisa que vocês... Eu vi alguns inscritos comentando Que qual processador Que eu recomendo? O i7 Ou o AMD Ryzen? Que é o que eu tenho, né? Galera Seguinte Se você vai somente jogar com teu PC I7 Sem dúvida Se você só vai jogar Não vai fazer mais nada I7 Se você vai trabalhar Com edição de vídeo Essas coisas Ryzen Porque, galera O Ryzen, mano É igual um i5, velho Às vezes perde pro i5 em jogos, cara Porque eu fiz até um vídeo De Farm Simulator, galera O Ryzen, ele tem Oito núcleos É, oito núcleos e dezesseis treze Oito núcleos Ah, não sei Sei que ele tem dezesseis Tecnicamente núcleos, né? Dezesseis núcleos Eu não sei explicar muito bem isso daí E assim, galera O Farm usa seis núcleos daquele E o Eurotrack Opa Ah, tô na sétima marcha A preferencial é minha? Então tá bom, né? E, galera O Farm Simulator Quando eu tô jogando normal Né? Sem tá gravando Ele usa os seis Seis núcleos Então são seis de dezesseis, cara Fica dez Quietinho Dormindo Errei de marcha Tá louco Já o Eurotrack, galera Usa os seis Somente quando eu tô gravando, cara Quando eu tô de boa Tipo, núcleo um Fica lá Cem por cento Oitenta por cento Núcleo um Aí os outros núcleos Fica lá Cinquenta Sessenta por cento Núcleo três e quatro No caso Dois, três e quatro Nossa, tem uma placa, velho Só porque eu queria desviar Essa lombada Não deu Então, galera O Ryzen Fica, mano O processador em si Fica usando Quinze por cento Tecnicamente Se você olhar Né? Por cima Ele fica usando Só quinze por cento, cara Mas na hora que você for ver Detalhado Os núcleos Tá lá Um, dois núcleos Sofrendo Enquanto os outros Tá lá dormindo Porque o jogo Não é otimizado Pra muitos núcleos Enquanto Até um cuidado Isso, galera Porque tem vez Que vocês Vão lá ver Ah O processador tal Tá trabalhando a vinte por cento E o outro Tá a cem por cento Né? Às vezes O que tá a cem por cento Tá melhor Do que o que tá a quinze, cara Quinze, vinte Óbvio que tem um problema, né? Processador trabalhando a cem por cento Esqueça outras coisas, né? Tipo, fazer live É Igual eu, galera Eu tenho Cara, eu acho que se eu abrir agora o Firefox No caso, der alt tab aqui E abrir o Firefox Vai ter no mínimo umas cinco guias abertas E no Google Chrome umas dez, galera Todo mundo, quando eu mando print É No caso do meu navegador Que mostra quantas guias abertas A galera fala Mano do céu, velho Pra que tanta guia aberta? É porque assim, galera Eu apresento um monte de Diora Trek Digamos essa Scania Eu deixo o link dela aberto Porque se eu for salvar todo o monte Todas as coisas que eu faço aqui no canal Em favorito Cara, eu não ia me achar na barra de favorito aqui, cara Então, eu deixo o link mesmo Do vídeo Ou Link pra download em si, né? Já direto Já salvo o navegador Pô, apresentei o vídeo Beleza Exclui a página Então, eu fico com um monte de página aberta E o processador Se dá tranquilo Claro que memória RAM Memória RAM vai pra lua Eu quando tinha 16 GB, galera Usava 12, 14 GB Direto, cara Agora que eu tenho só 8 O PC tá Não tá aguentando muito bem Uou Tamo rampando Olha a polícia aí E aí, polícia? Nossa, eu ganhei multa Por excesso de velocidade Ah, mano Olha essa E não por furar o radar E apodar aí totalmente ilegal Beleza Até, galera Acho que no dia que tá saindo esse vídeo aqui É bem provável Que o meu PC O antiguinho Que deu início ao canal Vai estar indo pra um outro dono, galera É No dia que eu tô gravando esse vídeo aqui Eu acho que ele vai ir Mas bem provável Que quando tiver saindo esse vídeo pra vocês Ele já vai estar com um novo dono, cara Não queria Mas, né, galera A verba apertou as dívidas Então eu tive que vender O meu PC, galera Ele tá funcionando normal Como eu já expliquei em outros vídeos Aqueles problemas que eu tava tendo com ele Era tudo problema com Por causa de vírus Até eu digo pra vocês, mano Cuidado com vírus Que vírus é É embaçado Eu achei que eu tava com o meu computador Estragado Sendo que na verdade Era tudo vírus, galera Então Cuidem do PCzinho de vocês Né? O meu Estragou Por motivo De mods Eu tinha mods Que eu baixava E dava lá Windows Defender Esse mod contém Esse mod não, né? Esse arquivo contém É conteúdo impróprio Conteúdo, sei lá Alguma coisa assim E eu dava lá Não, cara É mod Beleza Aceita aí de boa Não tem nada demais Ah, não tem nada demais Ferrei com o meu PC, velho Então, galera Suspeitem Quando Você baixa um mod Windows Defender Ou algum antivírus De eu aí detectar Não Não baixe, galera Na dúvida Não baixe E eu tô conversando Com vocês aqui E percebi Que eu tava fazendo Um monte de De infração, né? Como assim Um monte de infração? Modando pela direita Cara Quem que faz isso? Eu vou na pressão Pela esquerda mesmo Só que não Vou pro acostamento Ah, não vou ficar Atrás desse maluco Também, né, galera? Ah, outros, galera Outro comentário Por isso que eu gosto Do Eretrack, velho A gente consegue conversar Bastante Tem gente falando Mano, por favor Por favor, tira esses mods Por favor, tira esses mods Volta pro mapa Original do jogo E joga lá Galera Por que que Ó, não passou Por que que travou, galera? Travou o jogo Menor que eu passei de marcha Por que que eu tô usando Mod e tô no mapa EAA E não no mapa Original do jogo? Por que, galera? Porque, galera Galera, mapa eAA É coisa nova Eu nunca joguei No mapa eAA O que eu joguei No mapa eAA Foi com vocês Então Eu tô vendo coisas novas Eu tô trazendo coisa nova Pra vocês Entendeu, galera? Por isso que eu saí Do mapa original do jogo Por isso que eu tô É... Trazendo mods Pra vocês E claro Também questão De apoio Uou, não tinha visto Esse micro-ônus aqui Galera tá curtindo Bem mais agora Que eu tô trazendo Esses mods Esses mods aqui, galera Então Principalmente Pra os disso também E outra Que eu acho Também, galera O mapa original do jogo Eu ia enjoar Muito rápido lá Porque, né? Eu já tinha comprado Todos os caminhões Já tinha andado Com uma boa parte Do mapa Basicamente A gente cruzou O mapa já lá Então Não tinha muito O que fazer lá, galera Por isso que a gente Vem aqui Descobrir O Brasil Uou Tava com medo De puxar mais Aqui, galera Justamente por causa Da carreta Eu vi Ela so... Ah, aqui eu passei Com vocês Apresentando mod Vamos dar Uma quebrada de asa Aí, ó Não vai, cara Eu quero quebrada De asa É, a prancha É colada No chão, né, galera? E chegamos Chuvinha bem levinha Não precisa Ligar o limpador Pra ficar incomodando Nós Não Eu acho Que deu uma Raladinha Na carga, velho Toma que não Desconte da gente Galera, sabe O que que é isso aqui? Medo de assalto Tu viu Tu me inscrito Que comentou isso aí Velho Você tá com medo De assalto Que você não para Em semáforo, velho Exatamente, galera Não para Em semáforo Por causa disso, cara Vai que eu paro Num semáforo Aí os caras Me roubam Não Então eu passo Olhando pros lados Bonitinho Pra ver se não Vem ninguém Opa, aqui não Ah, não vou entrar Pra descobrir Se a gente Dê recrutas, né, velho Sacanagem Ó, aqui de novo Se bem que eu acabei Parando, né Ah, vovão Poderia esperar Um pouquinho mais Só no verdinho Como a galera gosta Vamos acelerar Porque tá verde Não é sempre Que a gente pega verde Cara, longe da cidade, hein A entrega Será que vai ser Numa fazenda De novo Ou alguma Tem que ser Alguma empresa, né Por que o cara Ia comprar Tanta empilhadeira Pra uma fazenda Não sei Tem louco Pra tudo Também, né Aí, ó Tree rich Uma madeireira É, faz sentido Carregar os paletes De madeira Faz sentido mesmo E é claro, né, galera Eu tenho que agradecer Aqui os caras Da TNL, mano Sempre nos ajudando Não tinha frete Pra nós Os caras arrumaram Um frete Então é nóis, mano Brigadão Os malucos Da TNL Não, não quero Não quero descarregar Sozinho Velho Eu não sei Por que tá aparecendo Essa mensagem Ultimamente Velho Antes não aparecia Disse eu quero Ajuda no estacionar Ajuda não, né No caso é pular O estacionamento Filha Se eu quisesse pular O estacionamento Eu já escolhi Lá na frente Já Pular o estacionamento Mas não Eu quero fazer O estacionamento Ainda mais Quando é Mamão com açúcar Igual esse daqui Não, cara Outro lado Velho E a G27 Minha tá muito pesada Será que eu tô com Um caminhão Tecnicamente antigo A direção não é Tão leve Mas mesmo assim A G27 Tá muito pesada Aqui pra mim Não vai aceitar Isso mesmo Ah, aceitou Galera Uma coisa que vocês Até comentam É, isso serve mais Acho que pra caminhão Turbo, né Turbinado Porque óbvio O coletor tá quente Vai ficar fritando O óleo da turbina Galera fala Ruda Nunca chega direto E já desliga o caminhão Então galera Vou deixar o caminhão ligado Como alguns de vocês pedem Então Não vou mais chegar E simplesmente desligar o caminhão Vocês falam que Principalmente caminhão turbinado Não é bom chegar E já desligar o caminhão Porque Enfim Quem manja de caminhão E sabe Então Bora Vamos entregar E desalocando Destravando a Quinta roda Aí Mais um excelente Cara É Tá bom Tá bom De combustível Scania E tá aí Nível 12 ainda Galera Não sei Mas bem provoca O próximo episódio Deixa eu ver se tem Minha casa de frete Aqui agora pra gente Qual que é a cidade Que a gente tá aqui Tem ó Folio Otoni Eu quero bitremzão Velho Nossa mano Eu já peguei bitrem Com a Scania Galera Eu acho que eu não Peguei bitrem Com a Scania Velho A Scania tá Fugindo de bitrem Comigo Velho É Não Mas eu vou dormir aqui Espero que apareça Alguma entrega aí De bitrem Pra gente Cara A Scania tá Tá fugindo de bitrem Velho Então É isso aí galera Finalizando esse vídeo Por aqui Mais uma entrega Completada Para Teofole Teodone Não Teofole Otoni Então É isso aí galera Finalizando esse episódio Aqui Se vocês estão Deixando o like No vídeo Compartilha Com o dedinho Mais Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau